Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, Jesus continua, como ontem, a dar novo sentido à lei. Jesus não muda a lei, mas traz um novo olhar e, de forma especial, fala do mandamento do amor. Ele fala deste mandamento não como deveria ter sido transmitido, como de fato estava escrito, mas, já como o povo interpretava e, na verdade, vivia. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Este não deveria ser o mandamento na sua forma original. Nunca foi ordem de Deus que se tenha ódio, nem mesmo pelos inimigos. Até porque, para Deus, não é natural que seus filhos sejam inimigos uns dos outros. Porém, Jesus sempre parte daquilo que entendemos, para nos ensinar o que de fato é a verdade. A vontade de Deus, assim, nos pede que amemos os nossos inimigos e rezamos por aqueles que nos perseguem. Ora, se amamos e rezamos por estes, logo, não são nossos inimigos, mas, na verdade, nossos amigos. É isto que Jesus quer que percebamos. Entre nós não deve ter divisões. Grupos separados, aliados e adversários. Devemos, devemos nos preocupar uns com os outros. Foi assim que Jesus fez e agiu. Foi isto que nos ensinou quando chamou Levi, cobrador de impostos. Quando conversou com a samaritana, inimiga dos judeus. Quando perdoou os que o crucificaram. Certamente ainda temos dificuldades de amar aqueles que não vivem como nós. De amar ao rico que esbanja e despreza o pobre. O empresário que acumula fortunas com lucros desonestos. O político corrupto que tira condições e direitos do povo. Certamente não é fácil amar a estes. E até podemos pensar como o povo do tempo de Jesus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E pode-se até ouvir algum cristão a dizer. Odiar a estes que tanto mal fazem ao povo, nem pecado é. Porém, não é isto que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a não agirmos como os pagãos. Aqueles que não conhecem a verdade. A ordem de Jesus é que sejamos perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Certamente isto não é fácil. Mas é o mandamento do amor. É a missão do cristão. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, diante de nossas limitações, a entender o mandamento do amor. A percebermos que somos todos irmãos, filhos do Pai Celeste. Um ótimo sábado na paz do Senhor. Amém. 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 Obrigado.